Olá amigas, amigos, estou aqui de novo contando histórias, histórias da medicina e principalmente de um tempo em que o Brasil dava muito certo. No dia 26 de maio de 1968, a cirurgia cardíaca brasileira foi notícia de primeira página dos jornais. Foi quando João Ferreira, ou João Boiadeiro, recebe o coração de Luiz Barros, um jovem atropelado, operado pela equipe do professor Zerbini. Era motivo de orgulho, o transplante foi realizado muito pouco após o primeiro transplante cardíaco realizado por Christian Barnard na cidade do Cabo, e representava então que o Brasil possuía uma cardiologia de primeira linha, comparável com as melhores do mundo. Mas essa história não começa na década de 60, temos que retroceder um pouquinho mais para trás. Primeiramente, vamos imaginar São Paulo, no comecinho dos anos 50, quando o Hospital das Clínicas estava a pleno vapor com o seu programa de formação de residentes, deslocando o eixo da medicina de outras partes do Brasil para a nossa cidade. Vamos ver também que havia um espírito de inovação, a cidade que mais cresce no mundo, e em 1954, no mesmo ano que São Paulo completa, há 400 anos, nós temos então a fundação do Instituto de Cardiologia do Estado, dirigido por Dante Pazanese. Dante Pazanese era um mineiro que veio para São Paulo e é altamente empreendedor e monta um centro de pesquisa e assistência em cardiologia de primeiro time. Vamos lembrar de outra pessoa, um gênio, na minha opinião, não o conheci, Hugo Filipose. Hugo Filipose era um cirurgião que trabalhava na Santa Casa de Misericórdia e depois na Escola Paulista de Medicina, e lá desenvolveu a mais eficiente máquina de circulação extracorpórea disponível no mundo naquela época. O sistema de parar o coração e oxigenar o sangue, utilizando uma máquina que fizesse, às vezes, do pulmão e do coração, ela já existia desde 1934 com Michael DeBake, mas a mortalidade era quase de 90% nos pacientes que submetiam esse tipo de procedimento. A do Filipose, ela tinha uma mortalidade de 5% e era muito mais barata. Muito bom, isso criou as condições para que jovens médicos e novas lideranças pudessem fazer pesquisas de novas técnicas cirúrgicas, utilizando primeiro animais e depois as transpondo para seres humanos. Vamos lembrar de uma outra pessoa que também é excepcional e que eu conheci, o médico Euclides Marques. Euclides Marques sempre foi meio outsider, eu me identifico muito com ele, nunca foi, digamos, propenso àqueles salamaleques, aquele ego inflado dos grandes médicos, mas era um gênio. Trabalhava muito, criativo e desenvolveu, utilizando jovens médicos, como, por exemplo, Domingo Braille e Adi Bijatene, que, na época, tinham também construído a sua própria máquina de circulação extracorpórea e pesquisou em cães toda a técnica cirúrgica necessária para a realização do transplante cardíaco. Pois bem, isso foi, digamos, criou as condições necessárias para que o Brasil tivesse uma cirurgia de primeiro mundo, mas não era o suficiente. Na clínica do professor Olímpio Correa Neto, a primeira clínica cirúrgica no HC, o tempo cirúrgico da cirurgia cardíaca era muito pequeno, era um período por semana, o que era insuficiente para o treinamento dos cirurgiões cardíacos. Pois bem, Adi Bijatene, que havia sido trazido pelo professor Zerbini para vir ajudá-la no projeto de desenvolver a cirurgia cardíaca. Ele estava trabalhando em Uberaba, o professor Adi Bijatene, na época. E o próprio Zerbini, para operarem mais, eles faziam o seguinte, pegavam a máquina de extracorpórea, construída pela própria equipe do professor Adi Bijatene, punham no banco do Fusca, que vocês devem lembrar que deitavam, tiravam do HC na quarta-feira, levavam para o antipazanese, para poder operar, para poder desenvolver e aprimorar a técnica da circulação extracorpórea e as técnicas cirúrgicas de coração aberto. Isso seria impensável nos dias de hoje, porque isso demanda um espírito de cidadania, de, digamos, de idealismo e de esforço raramente encontrada nas condições atuais. Pois bem, esse conjunto de pessoas que criaram tanto as bases científicas como o filipose, o Dante Pazanese, que cria um instituto que pode ter um grande movimento cirúrgico, quase um hospital só dedicado à cirurgia, jovens médicos, o professor Euclides Marques, que monta as bases técnicas para a cirurgia do transplante do coração, fizeram com que o Brasil tivesse, não tanto por um programa oficial ou organizado, mas pelo esforço individual das pessoas, uma cirurgia cardíaca que até hoje nos honra. Bom, eu espero que essa história inspire a todos nós, brasileiros, e principalmente aos jovens médicos, porque compete a nós apresentarmos as soluções para um país que passa por uma crise tão grande. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.